É, tem noivo desmantelar aqui, ó. O sonho passou direto porque tem uma paredinha aqui. Ele desmantelou, hein? Passou direto porque tem uma paredinha aqui, ó. Desmantelar, pô, hein? Passou direto porque tem uma paredinha aí, mas ainda arrancou do canto ainda. Os ainda estão saindo ali ainda, ó. Pessoal, se machucaram aqui, ó. Saindo, pão descendo aqui, ó. Eita, meu Deus, só vem aqui na paredinha de grava. Eita, meu Deus, só vem aqui na paredinha de grava. Eita, meu Deus, só vem aqui na paredinha de grava.